2015, mais uma jornada pedagógica que se inicia, abertura oficial do ano letivo de 2015. Com a gente, o secretário municipal de educação, Nerivaldo Santana, mais conhecido como PEM. Fala agora sobre essa jornada pedagógica 2015. Em primeiro lugar, boa noite, Ivan Rino. Então é com muita alegria que mais um ano a gente inicie os trabalhos letivos. E é uma satisfação imensa a presença de todos os professores, um dia chuvoso assim, todos mostrando o prazer de estar aqui. Dizer que é um trabalho que a gente tem muito prazer de organizar, dá muito trabalho a organização, mas é satisfatório. Porque os professores merecem, a equipe da educação merece um momento tão gratificante para a educação. Onde nós temos assim um momento prazer, a oportunidade de relatar para toda a gente o que está acontecendo na educação de modo geral. Porque às vezes o professor tem como... ele tem o conhecimento da sua escola ou do seu núcleo e não sabe o que está acontecendo no núcleo, na escola. Mas é um momento que a gente tem essa oportunidade de reunir, com essa organização. Uma integração, né? Essa integração. Então isso é muito importante que eu vejo todo mundo brincando. A gente tem a oportunidade de abraçar, de ver todos assim. O que é a expectativa pra esse ano de 2015 com relação à educação aqui no município de São Guerreiro? A minha expectativa é boa, porque nós temos assim projetos a executar na educação, como exemplo, o plano municipal de educação e também o plano de cargos e salários. E é assim, um desafio que nós temos de executar. É uma bandeira que você defende, né? Muito. E nós não podemos passar sem realizar esses objetivos que a gente tem como meta primordial, assim, pra esse ano de 2015. Recentemente, claro que a sua participação, a participação da secretaria da equipe é fundamental pra questão da renovação do material escolar. A luta tá sendo árdua, a equipe é competente, não se cansa de procurar, de citar, de buscar. Então, tanto com recursos próprios, como também com o governo federal, MEC, nós estamos conseguindo, assim, adquirir imobiliários. Já adquirimos os ônibus, né? Através do projeto Caminho da Escola. Nós conseguimos brinquedos para a educação infantil. E todas as escolas do município terão imobiliários novos. É como cadeira e mesa. Nós estaremos levando essa semana, colocando mais essas escolas. Muitas escolas estão sendo reformadas, colocando piso, estamos forrando, pintando, fazendo o trabalho de alargamento de portas, ou seja, acessibilidade. E nós estamos, através da Prefeitura, do Prefeito Alí, e também do Governo Federal, graças a Deus, executar, assim, projetos maravilhosos pra nossa escola, pra nossa educação. O que tem sido a participação do Prefeito Alí, com relação à área da educação? Olha, eu só tenho a agradecer a ele e elogiar pela oportunidade que ele me deu pra estar à frente da educação do nosso município. E agradecer essa liberdade que ele dá à educação de buscar realizar o trabalho com autonomia, com liberdade. E o mais interessante que eu vejo é que não há perseguição. Ele é uma pessoa que defende a bandeira da educação. Ele não é só aquele que fala no discurso, mas procura executar. Então, só tenho a agradecer, elogiar ele por esse apoio e essa liberdade que ele dá pra gente trabalhar. Espero estar correspondendo com toda a equipe, assim, essa liberdade e essa confiança que ele nos deu. Sato, secretário, muito obrigado pela sua participação. Algum agradecimento especial? Bom, eu agradeço a vocês. E, ao mesmo tempo, eu aqui manifesto, assim, o convite pra vocês visitarem as escolas lá e a secretaria, pra gente conversar mais os projetos que nós temos na educação. E agradeço a todos os professores, parceiros, que colaboraram, que vêm colaborando com a educação do nosso município. Não vou citar não, porque às vezes a gente esquece um ou outro e aí gera sim. Então, não podemos sem grau. Então, agradeço a todos que colaboram e colaboraram de forma direta ou diretamente. Assim, Levinho Emanuel tocando ao fundo, Ideias Inovadoras, mais uma vez, está participando essa parceria com Ideias Inovadoras, que é a equipe técnica da Leonardo Pedagógico. O FN é uma empresa, assim, competente e responsável, aí que tem um trabalho diferenciado das outras que se apresentaram pra secretaria. Então, mais um ano a gente fecha parceria com essa empresa e que vem dando, assim, um resultado muito satisfatório pra nossa educação. Então, agradeço também a empresa por mais um ano estar junto. Quero, assim, agradecer a todos pelo trabalho executado no ano de 2014 e dizer a todos vocês que em 2015 a lida é maior. O desafio está aí pra todos nós enfrentarmos com coragem e determinação. E eu conto com a participação, a luta, o empenho de cada um de vocês. Porque quando eu aceitei esse desafio, torno a afirmar, aceitei porque eu sabia que eu teria muitos pra me ajudar nesta missão, nesta lida. E com certeza, vocês estão demonstrando esse apoio, né, essa fortaleza, porque estando do meu lado, a gente tem a possibilidade de acertar mais do que errar. E tenho certeza que nestes dois anos, nestes dois anos que nós já estamos à frente da educação, nós temos mais acerto do que erros. E sei que tem muita coisa a gente a fazer, a melhorar. E é por isso que eu conto com o apoio de vocês pra gente procurar estar melhorando aquilo que a gente deixou a desejar nos dois anos passados. E acertar nestes anos pra frente. E quero, assim, agradecer ao nosso amigo da escola, senhor Manuel, aqui. É um grande parceiro da educação de Santa Terezinha. Ele mora no povoado ali de Rio Seco e é um parceiro da educação. Ele sempre está nas escolas lá do núcleo de Rio Seco, dando a sua parcela de contribuição. Porque a educação de qualidade, quando a gente escolheu esse tema pra gente colocar na nossa... Como um marketing assim da nossa educação, nós colocamos pensando em cada um e em cada uma. Porque a educação de qualidade não faz apenas com a secretaria, não faz apenas com o prefeito, com o secretário, com o professor. Mas todos nós, comunidade de forma geral. A educação está tendo, assim, transformações. E isso eu não atribuo só no momento atual. A todos aqueles que passaram, porque é uma sequência. A educação nós não podemos pensar de agora pra frente. Mas entender que todos que passaram tiveram sua parcela de contribuição. E temos muito a dar. E eu tenho uma equipe, prefeito, que merece todo respeito, todo carinho. E tenho certeza que o senhor vai olhar por esta equipe, por todos nós. Dar o devido valor que merecemos. E dizer a vocês que temos pensamentos, projetos bons pra esse ano. Temos a formação continuada pra executar. Estaremos buscando uma parceira para um parceiro, pra gente elaborar esse projeto. E executar, com a fé em Deus, iremos executar esse ano. Temos já em andamento a contratação de uma empresa para nos dar o auxílio, para elaborarmos o nosso plano de cargos e salário. Porque estamos precisando. Porque nós não podemos ficar a mercê de governante. Entrar e entender que merece. E dar aquilo que a gente merece. Entrar outro e retira. Não podemos ficar a mercê, senhor prefeito, de governante. E nós vamos estar em busca desse documento, desta lei que vai nos garantir os nossos direitos. E isso aí eu conto com o apoio de todos vocês. Pra esse ano a gente já começar a elaborar. E o ano que vem será, com a fé em Deus, já virando lei aprovada na Câmara. Pra que a gente tenha o nosso plano e colocado em execução. E pra isso eu conto com vocês, pra nos ajudar nesta batalha. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês presentes. E agradecer de coração pela participação daqueles que ajudaram e não estão aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho